Muito bom dia pra vocês, tá no ar o Jornal da Manhã. Veja o que é destaque hoje. Ufima realiza dia D do servidor com orientação nutricional, vacinação e outros serviços. O que funciona e o que não funciona no dia de finados? E mais, jogos e filmes podem interferir negativamente na realidade? E no estúdio a entrevista é sobre reumatismo com o fisioterapeuta e osteopata Igor Gomes. Agora no Jornal da Manhã. A Universidade Federal do Maranhão, por meio do Departamento de Gestão de Pessoas, promoveu o dia D do servidor. A comemoração também fez parte do aniversário de 53 anos da Ufima. Vários serviços foram oferecidos e as ações do dia D também serviram como um momento de integração entre os servidores. Pedro Soares, mais conhecido como Seu Pedrinho, participou da programação do dia D do servidor realizado na Ufima. Este ano, ele completa 50 anos de trabalho na instituição. É um orgulho que eu tenho, muito grande, de poder pertencer à Universidade Federal do Maranhão. Primeiro porque é o meu primeiro emprego, esse primeiro emprego que hoje continua sendo, viu, graças a Deus. Então é um orgulho para mim pertencer a esse quadro dessa instituição, fazer parte dessa instituição. O dia D do servidor serviu também para aproximar os funcionários da Universidade Federal do Maranhão, como Seu Pedro e Elisa Lago, pró-reitora da Ufima. Eu vivi a maior parte da minha vida dentro da Ufima e a minha relação é de carinho, de respeito, de zelo. Embora eu esteja aposentada, eu ainda estou em efetivo exercício. É muito difícil para mim, neste momento, me desligar da instituição. Então, por isso, eu quero continuar atuando, mesmo como voluntária. O dia D do servidor fez parte da programação de aniversário de 53 anos da Fundação da Universidade. Foram oferecidos vários serviços, como, por exemplo, testes de hepatite e sífilis, vacinação e orientação nutricional. Para realizar as ações, a Ufima fez parcerias também com a Secretaria Municipal de Saúde. A importância é justamente esse rastreamento. Hipertensão e diabetes são doenças crônicas, não transmissíveis, e ela está no topo. E aí a gente precisa também estar cuidando dos nossos servidores, independente de qual lugar que seja. E a Ufima, ela traz muito disso, que é o bem-estar dos próprios trabalhadores e servidores. De 5 a 9 de novembro, acontecerá o encontro de cordas friccionadas Leocádio Raiol. O evento musical é destinado a crianças, jovens e adultos que estudam violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo acústico e piano. Os participantes terão acesso a mesas redondas, ensaios de orquestras, palestras gratuitas e aulas com profissionais renomados. Na programação, há também apresentações destinadas ao público em geral, no Teatro Arthur Azevedo e Palacete Gentil Braga. O evento é promovido pelo curso de música da Ufima, com o apoio do Teatro Arthur Azevedo e da Secretaria Municipal de Educação. A inscrição custa R$ 30,00 e pode ser feita até hoje. Mais detalhes você encontra no site do evento, que aparece aí no seu vídeo. O juiz federal Marlos Melec, um dos redatores da Reforma Trabalhista, proferiu palestra em São Luís. Com o tema O Novo Cenário do Trabalho no Brasil, o juiz fez uma avaliação sobre os efeitos da reforma e sobre a necessidade de divulgação das alterações no ambiente empresarial. Há cerca de cinco anos, o brasileiro se acostumou a conviver com uma crise econômica que parece interminável. Uma das saídas propostas pelo governo Temer, ainda em 2017, foi a polêmica Lei 13.467, a Reforma Trabalhista. O juiz federal Marlos Melec, redator da Reforma, explicou as principais mudanças. Os principais pontos que mudaram foi a flexibilização, a facilidade agora para contratar o empregado, as novas modalidades de contratação, teletrabalho, carteira assinada para trabalhar em casa, trabalho intermitente, que é aquele famoso bico que antigamente todo mundo fazia, o freelance que agora tem carteira assinada, o trabalhador passou a ganhar proteção trabalhista e previdenciária com o trabalho em freelancer. Nós temos também trabalho a tempo parcial, para não ter ociosidade na empresa, contrata ali 26 horas por semana, 26 horas por semana, e a lei dá o direito de contratar até 6 horas extras por semana daquele trabalhador. Quer dizer, são várias novidades, o autônomo, a terceirização, quem tem um comércio, por exemplo, pode terceirizar o vendedor, a balconista, o açougueiro, o caixa, né? Então são muitas novidades da reforma, o acordo para sair, bem famoso no Brasil inteiro, tal do acordo para sair, essa me manda embora, devolva a multa, isso era ilegal, era proibido. Agora a lei regulamentou. O juiz esteve aqui em São Luís, apresentando a palestra, o novo cenário do trabalho no Brasil. O evento foi organizado pela Câmara de Dirigentes Logistas, a Fê Comércio e a Associação Comercial do Maranhão. O objetivo do evento é exatamente trazer o juiz federal, o Barlon Melec, para que nos propostasse essa palestra, que com certeza irá tirar dúvidas com relação à reforma, que é recente e ainda não eximiu completamente as dúvidas. Dois anos após as mudanças, o desemprego atinge 11,8% dos brasileiros. Houve uma pequena queda, mas ainda são pelo menos 12 milhões de desempregados no país à espera das melhorias prometidas pela reforma trabalhista. No próximo bloco, converso com o fisioterapeuta e osteopata Igor Gomes. Ele vai falar sobre como a fisioterapia pode ajudar no tratamento do reumatismo. Até já!